Passei de chansons Oh non, 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 Oh não, não deixe-se não, meu coração não tienta-lhe De l'entendre jogar essa lera-lhe Eu me lembro de ela quando ela me disse Você sabe que eu morro Mas você sabe que eu morro Mas você sabe que eu morro Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim D'un ombro onde os coelhos se falam Onde o amor era tão grande Que todos os cielos tiverem dentro E desde que alguém me predere Encadre meu coração, meu coração se abandonou De l'entendre jogar essa lera-lhe Eu me lembro de ela quando ela me disse Você sabe que eu morro Mas 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 você sabe que eu morro Eu me lembro de ela quando ela me disse Eu me lembro de ela me disse